Douglas, falando um pouco de agora, fala pra gente aí, a gente começou a conversar um pouquinho aqui antes, eu achei interessante você falar da parte de um dia você tinha tantos e-mails pra ler, no outro dia não tinha nada, então você resolveu empreender pra outros lados, né? Então vamos falar sobre essas outras áreas agora também, eu tô muito curioso pra saber como é que você virou sócio da Positiva FM, e também sobre a dupla sertaneja que você tá empresariando aí agora, né? Que é a dupla de sucesso, já cavei uma vaguinha aqui pra gente ter um podcast, e o CasaCast com eles em agosto, vai ter participação, vai ter cantoria. Não, eu vou contar um segredo agora da galera de rádio, que meu pai tem emissora de rádio, tem mais ou menos 15 anos aí que ele empreende nesse segmento. Cara, e a gente ganhava tudo quanto é ingresso, de tudo quanto é show que tinha na cidade, a gente ganhava ingresso em cinema. Eu naquela época aproveitava que eu ia pras portas de guate, pras portas de cinema, cara, vendia tudo, depois achava maravilhoso. Era uma caixa de sapato, dava umas 10 mil horas de filme. Fala, não tem como ver esse filme aqui tantas vezes. Eu saía vendendo, cara, pra mim era lindo isso aí. Então, vou dar um passo atrás pra contar toda a história, pra chegar na dupla, né? E depois chegar na rádio, né? Tem um rapaz que trabalhava comigo, né? Que ele era frentista comigo durante 5 anos, que é o Marcos Bizioli. E em Trindade? Em Trindade. Então ele trabalhava ali no posto da sede. Então todos os dias de manhã eu chegava, ia embora à tarde, ele trabalhava ali e sempre ele me falava. Douglas, ouve minhas músicas, eu sou compositor, sou cantor e minha cabeça era só pegar posto de combustível. De sertanejo eu só gosto de ouvir, nada mais. Não tinha muito entendimento do assunto, né? E sempre ele me falava, sempre ele me falava. E a gente fazia todo ano, no aniversário do grupo, a gente fazia festas comemorativas com shows. E foi quando eu conheci o Hilton. Hilton é empresário da dupla Diogo Deluca, PH e Michel, foi do Cristiano Araújo. Como eu já tinha saído ali da presidência do grupo Corujão, eu tava procurando algo novo, um desafio novo realmente pra fazer isso. E aí eu comecei a procurar os melhores pra saber o que é que eu precisava fazer pra tornar ele um grande artista. Obrigado. Obrigado.